A paixão pela dança começou lá atrás, aos 8 anos de idade, quando ainda morava com a mãe em Caldas Novas, no interior de Goiás. Um projeto social para afastar as crianças das ruas foi responsável pelo primeiro contato com o balé. E ali nasceu o sonho de se tornar um bailarino profissional. O caminho nunca foi fácil. A conta de eu ser um homem no balé clássico já é um peso muito grande que eu caigo nas costas. O peso de ser filho de uma mãe solteira que trabalha para sustentar seu filho também é uma dificuldade que eu sempre tive a minha vida toda. Nós sempre lutamos muito para conseguir pagar nossas contas, empréstimos em bancos. Passamos por dificuldades extremas de chegar ao ponto de não ter o que comer. De dificuldades financeiras, há rejeição em uma companhia suíça por causa do biotipo. Eu passei por um exame, uma prova, onde eles me avaliavam fisicamente, tecnicamente, no balé clássico. E eu não fui aprovado na prova para continuar o ano seguinte e me formar na escola, porque devido a eles eu não tinha um corpo, no que nós falamos, ideal para o balé clássico. Você tem que ter um certo tipo de altura para você ter uma colocação legal na companhia, entendeu? Nós temos, nós chamamos muito de linhas físicas, né, que nós nascemos com isso para o balé clássico. E eu sou essa pessoa, eu não nasci com nada disso. Outro grande desafio foi o preconceito. Menino dançando balé? Pedro ouviu isso muitas vezes. E em todas elas mostrou que sim, menino, adolescente e agora um jovem dançarino com todo o talento e dedicação. A gente vive numa sociedade hoje em dia que a sociedade coloca nome para tudo. Homem não faz isso, mulher não faz isso. Mulher não pode ter uma carga horária tão pesada igual um homem. Mulher não tem o direito de receber igual um homem. Homem não tem o direito de dançar balé. Homem só tem que jogar futebol, sabe? Então é esse tipo de pensamento que a sociedade impõe sobre o ser humano que vem realmente privando que artistas como eu e pessoas normais também com outros tipos de áreas de trabalho se expressam no mundo afora. Aos 15 anos, Pedro brilhou nas telas da Record TV às vésperas de participar de uma importante competição em Berlim, na Alemanha. Ganhou a bolsa. Aprovado. Foi um passo importante para chegar onde está. Depois de estudar na Suíça, se mudou para os Estados Unidos, onde ficou por três anos e se formou como bailarino profissional em Nova Iorque. Mas a pandemia o trouxe de volta ao Brasil. Passei toda a quarentena em Goiânia e, bom, durante a quarentena e todo esse processo que nós tivemos com a pandemia de isolamento social, eu comecei a enviar os meus materiais de trabalho para companhias profissionais de bala clássico e dança ao redor do mundo. Eu tive a minha formatura, me formei online, não foi a formatura que eu sonhei, mas eu sou graduado, sou formado na minha área. Ainda na pandemia, decidiu ir atrás de novas oportunidades. Após convites para a Inglaterra e a Espanha, escolheu Barcelona como o novo lar. Eu trabalho com uma companhia que é recém-criada, foi criada faz dois anos, a companhia foi fundada. Então é uma coisa mais nova, com novas experiências, tudo novo. Então eu achei que isso seria legal para eu começar minha carreira profissionalmente. Então acho que foi por isso que eu decidi vir para cá. Os desafios foram e ainda são grandes, mas os frutos que já colheu faz tudo valer a pena. Conheceu inúmeros países, fala quatro línguas fluentemente e se dedica a uma atividade que ama de corpo e alma. O meu conselho, de verdade, é escutar o seu coração. Eu acho que é sempre ser honesto e verdadeiro com si mesmo, né? Sempre ter os pés no sonho, porque é ótimo sonhar, mas também a gente sempre tem que ser um pouco realista, né? Sempre temos que estar vivendo a nossa realidade. E se, bom, qualquer pessoa aí fora que esteja me assistindo, se tenha, não sei, algum sonho, algum tipo de pensamento que gostaria de seguir, eu super encorajo, porque acho que essa vida é única, nós vivemos assim para ser feliz e para ser quem nós somos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.